Fala aí galera, aqui quem fala é o Isaac, hoje é passado 26 mais um vídeo e é rapaziada, voltamos! Bom rapaziada, aconteceu uma treta muito louca aqui no meu canal, como vocês podem ver eu fiquei meses sem postar vídeo, quer dizer, o meu canal sumiu por meses, então rapaziada, já já vou explicar, estou aqui no comecei do vídeo para pedir aquele básico, o like e o principal, se inscrever no canal, ainda mais agora que o meu canal meio que morreu, eu provavelmente vou pegar de 11 a 30 visualizações e olhe lá tá, porque já já vou falar para vocês com detalhes tudo o que aconteceu, vou tentar explicar né, porque eu ainda estou meio desnorticiado com o que acabou de acontecer agora, eu acabei de pegar o meu canal de volta e já estou gravando, e galera como vocês podem ver aí o meu canal, os meus vídeos estão sem thumb, está tudo preto, eu não sei se é porque o meu canal acabou de voltar e depois vai voltar as thumb, eu vou tentar resolver isso, vou tentar trazer minhas thumb de volta, Mas é isso rapaziada, eu voltei com o canal e já já vou explicar a vocês tudo com detalhes, mas primeiro deixa o like que vai fortalecer muito nesse tempo agora que eu vou pegar muita muita pouca visualização, o youtube não vai recomendar meu canal para ninguém, sabe rapaziada, então deixa o like, compartilha o vídeo para alguém se inscrever no canal e a gente ir crescendo, então é isso rapaziada, puxa a intro aí e vamos para o vídeo Isso é algo que eu posso usar para difusar essa coisa, para que todos possamos entrar em nossa mente A baseada, antes de começar aqui o vídeo explicando toda a treta aí com o youtube, só queria dizer que esse vídeo foi gravado em dois dias diferentes, entendeu, por isso que vocês vão notar umas falas meio diferenciadas, tipo hoje e ontem, então é isso, vamos parar de rolar e bora logo pro vídeo Bom rapaziada, já vou dizendo que esse vídeo vai ser rapidinho, sei lá, talvez tenha uns 3 ou 4 minutos, dependendo de como eu vou enrolar para falar aqui, tá ligado galera Bom, vamos começar do começo, correto rapaziada, estava eu numa fase uma boa na minha vida, estava namorando, malhando, estava um homem incrível, pegando visualização pra caralho no meu canal, me sentia um ser onipotente Estava muito, muito feliz na minha vida, né Então, estava eu um certo dia, tranquilão, de madrugada, eu estava pensando em editar vídeo, e eu estava assistindo vídeo do Games Edu pensando em editar vídeo Olha como que as coisas são, estava pensando em editar algum vídeo de game zoeira, porque sei lá, quando eu assisto vídeo do Games Edu eu meio que fico inspirado, sabe rapaziada Então, eu estava de madrugada vendo vídeo do Games Edu e pensando em editar vídeo, eu estava tranquilão assistindo lá, risos, 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 muito legal o vídeo do cara E pá, eu fui tentar dar like no vídeo, aí apareceu lá, ocorreu um erro no login, tipo, eu estava assistindo esse vídeo no aplicativo do Youtube no Playstation 4, entendeu Porque eu costumo assistir bastante vídeo na TV, e tem meu Play 4 na TV, e pá pá pá, tá ligado Então, eu estava vendo no meu Play 4, e eu tentei dar like, mas sei lá, ocorreu um erro no login Como o Play 4 é meio broxa, é meio bugadinho, eu pensei assim, hum, deve ter ocorrido algum erro na Playstation ou na Chork A PSN deve ter caído, porque a PSN sempre cai, a sua não é a bunda quadrada, só faz o servidor bosta lá da Playstation na Chork Então, eu pensei assim, hum, a PSN deve ter caído, pá, aí eu fui tentar logar a minha conta Aí falou, ih, ocorreu um erro no sei lá o que, essa conta não está coisada Aí eu falei, hum, essa porra está estranha, tem algo mandado aqui Como assim, eu estou tentando logar a minha conta várias vezes e não está indo Aí eu ainda continuei pensando, deve ser a Playstation na Chork, caiu a PSN, bugou o Youtube Aí tá, momentos antes da desgraça acontecer Moleque, eu fui pegar meu celular e fiquei desesperado, meu coração ainda estava com uma eufórica, só distante dentro de mim, meu coração Aí eu falei, fodeu, meu Deus, se meu canal tomou ban de strike por alguma coisa, eu vou me tacar de um prédio, eu vou cometer um ato suicídico Aí eu peguei meu celular, aí, pum, entrei lá, aí apareceu que minha conta estava suspensa Menor Pra quê? Eu entrei num desespero total, moleque Eu comecei a gritar, chorar Você não tem noção, mano Eu, 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 eu virou flash nesse momento, eu não consigo nem explicar Eu comecei a dar voltas na minha casa E gritando, chorando, desesperando Não, Youtube, filha da puta, dá meu canal de volta Seus arrombados Aí, mano, eu estava muito, muito triste Aí depois eu sentei no cantinho, eu fiquei chorando Aí eu fiquei pensando com Deus Aí, caralho, meu canal sumiu e agora eu estou muito triste Aí, né, depois eu fui olhar uns e-mails meus e apareceu lá o e-mail do Youtube, né Que o meu canal tinha sido suspeito Suspeito, é, suspeito realmente Tinha sido suspenso, quis dizer Aí logo embaixo Tinha outra, tinha outro e-mail Falando que a porra de um vídeo de Fall Guys Tinha sido bloqueado Tinha tomado, sei lá, bagulho de discurso de ódio Um vídeo de 2019 Feito meu canal ser suspenso Pra quê? Toda minha tristeza, moleque Virou ódio Porque eu não podia contestar o vídeo Porque meu canal estava suspenso Eu não podia ter meu direito de me defender De expressar Não poderia contestar, rebater o vídeo E sendo que o vídeo não tinha porra nenhuma de discurso de ódio Todo mundo já viu Eu vou deixar no card aí em cima Acho que todo mundo já viu esse vídeo do Fall Guys É muito maneiro Eu demorei bastante pra ele estar Foi muito legal aquele vídeo Vídeo de 2019 Cara Os caras foram lá Pegaram o vídeo de 2019 meu Eu não sei se era 2019 ou 2020 Mas provavelmente era 2019 Pegaram o vídeo de 2019 meu Nada a ver com nada E bloquearam ele E eu fiquei com três estraques no canal E tomei no meu cu Apenas Tomei no meu cu Aí eu fiquei Sei lá Eu queria procurar advogados Tá ligado Eu tava com sangue nos olhos Tava com ódio Muito ódio do YouTube Mas como o tempo foi se passando Eu só fui esquecendo Seguindo a vida E é isso Até que Não sei o dia que eu tô gravando Mas Ontem Que foi quando eu recuperei meu canal Ontem Estava eu Mexendo no Facebook O cara é velho O cara é coroa O cara usa Facebook É Desculpa meu vizinho Que ele tá com a serra elétrica Aqui Cerrando a prima dele Porque não é possível Moleque Tá fazendo o maior barulhão E também Desculpa Porque No meio da gravação desse vídeo Deu vontade de dar uma cagada Aí Eu tô no banheiro O áudio vai ficar meio estranho agora Porque eu tô meio que cagando Nesse exato momento Tá Mas bora lá Ontem né Foi o vídeo Foi Eu tava tranquilão Mexendo no Facebook Aí eu entrei no meu Facebook E eu compartilhava links do meu canal Aí eu entrei no link do canal meu Aí eu falei Aí Tava lá o vídeo rodando Tranquilo Eu falei Deve tá bugado Como assim um vídeo meu Tá funcionando no YouTube Aí eu fui lá Entrei no meu canal do YouTube E realmente ele existia Eu pesquisei o nome do meu canal Isaac Filmes Aqui e eu Apareceu lá Moleque Eu entrei na Felicidade Com monossal Do Colossal Eu comecei a girar pela minha casa De novo Muito feliz Gritando felicidade Aê Filha da puta YouTube Seus cuzão Aí eu dei uma porradão Na Na mesa Da Da Sei lá Onde as pessoas jantam Na mesa da cozinha Aí eu quebrei A porra da mesa Eu afundei Minha mão dentro da mesa De felicidade Eu comecei a gritar Caralho Filha da puta Aê Meu canal voltou Moleque Eu dei um mortal Na minha casa Eu nem sei como que eu fiz aquilo Só sei que eu Sei lá Pulei na parede Deu um mortal Eu tava muito feliz Eu tava sobre-humano Eu estava alterado Parecia que eu tinha Ejetado heroína E usado cocaína Ao mesmo tempo Eu estava muito feliz Eu tava alterado Mente alterado Eu tava Sobre muito efeito De felicidade E meu canal Voltou Galera E é isso Bom Meu canal ficou dois meses Fora do ar Então ele não vai ter muita Aquela relevância Toda que tinha antigamente Então eu não sei Nem se esse vídeo Vai passar das dez Visualizações Minha informação Meu canal Vai pegar bastante Pouca realização Então Se você assistiu O vídeo até aqui Eu imploro Eu peço Que divulgue O meu vídeo Divulgue o meu canal E o principal Deixa o comentário Se possível É Deixa o comentário Deixa o like E se possível Deixa o comentário Falando um bagulho maneiro Entendeu rapaziada Então é isso aí A história do meu canal Que ele sumiu Eu Desafei o Youtube Meu nome X1 Tá ligado E ganhei moleque Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do Youtube Oh que doideira Tá vendo Tô até confuso Com as palavras Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijo Valeu E tchau Sou foda Tum 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 Ih A hora de gente Vocou a tem Me aqui Olá insiders Eu espero que vocês Estejam muito bem Nossa eu morri pra esse lixo Tomara que morra E pague a pensão pro filho E Tum 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 Tum